Plástico com aparência de velho. Você já olhou para o teu carro e já percebeu que o plástico está esbranquiçado, já está acinzentado. O visual do carro já está caindo aí. Isso prejudica bastante. Hoje vou mostrar para vocês uma solução que pode durar até 3 anos essa superfície, protegendo ela contra chuvas, contra raios solares, enfim. Uma série de coisas que deixam o aspecto do plástico mais velho. Pessoal, não tem nada pior do que você ter o seu carro aí e ele está com os plásticos ressecados. Aquele plástico que é preto, mas ele fica acinzentado com o tempo. Com certeza você tem um carro aí, um carro da sua família, que está com essa aparência feia. Carros novos também podem acontecer se você não fizer um tratamento preventivo. vai ficar esbranquiçado, vai ficar acinzentado e ele vai ficar com a aparência de velho. Então a gente tem no mercado várias e várias soluções. E eu postei aqui na comunidade nossa, postei aí nos grupos alguns produtos que chegaram para mim e perguntei qual que vocês querem que eu faça um teste que eu mostre para vocês a aplicação dele. E a maioria falou desse cara aqui, o V-Plastic da Avonics. Ele vai te dar uma proteção contra raios UV, que são os raios do sol que provocam o desgaste do material, o desbotamento, principalmente do plástico, por ele não ter uma proteção tão prolongada assim, tão forte assim. E o V-Plastic vai te ajudar nisso. Ele vai proteger os plásticos por até três anos. Bora dar uma olhadinha aqui na embalagem do V-Plastic. Bom, embalagem bem bacana. Aqui você encontra o selo da Avonics. São dois selos aí para você colar nas entradas de porta do carro. Você tem dois aplicadores aí com a logo da Avonics. Você tem o produto. Uma coisa que me chamou a atenção é que o produto vem já na quantidade de 50 ml. Então dá para fazer bastante coisa aí no carro. Então, para a gente fazer a aplicação, a gente vai precisar do quê? Vocês vão ver aí, passando as imagens do plástico, como é que ele está. A gente vai precisar fazer uma boa limpeza com um bom multiuso. Você escolhe o multiuso que você mais aprecia. Aqui no canal tem vários vídeos sobre multiuso. Depois, passar um bom revelador de hologramas. Eu tenho aqui, no caso, o revelador da própria Avonics. Vou usar ele aqui também. Para ver, até para eu conhecer mais sobre esse produto. E aí faz a aplicação do produto em si. O legal falar desse produto aqui é o seguinte. Você faz a aplicação. Se você quiser reforçar a camada. Se você quiser mais brilho. Vai ter que aguardar aí 3 horas para dar a segunda camada. Eu achei um pouco demais, né? Cura parcial 6 horas. Ou seja, depois de aplicado, 6 horas depois você pode já entregar o carro para o cliente. E 72 horas de cura total. Ou seja, daqui a 72 horas esse carro vai poder passar por um processo de lavagem. Vale lembrar, lavagem com shampoo neutro. Com produtos que não ataquem a superfície, né? Vamos lá. E 72 horas de cura total. E 72 horas de cura total. E 72 horas de cura total. E você que já está assistindo esse vídeo aí, fica até o final porque eu tenho um desafio para fazer para vocês. E vou precisar da ajuda de vocês para cumprir aí, para saber se vocês querem esse desafio. E aí, pessoal, então vocês viram aí a aplicação do V-Plastic da Vonix. Bem fácil de fazer, bem fácil de fazer, bem fácil de fazer, bem simples, bem fácil de fazer, bem simples, não se esquecer de limpar bem. Vocês viram ali? Usei até uma escovinha de dente para limpar melhor. É um plástico com bastante textura. Às vezes o pincel não consegue chegar na sujeira de forma correta. Então, eu uso sempre uma escovinha de dente ali para ajudar também a esfregar bem. Usar ali o Revelax ou qualquer outro revelador de holograma que você tenha aí, para completar a limpeza, tirar todo o óleo e algum resíduo de produto anterior e fazer a aplicação do V-Plastic da Vonix, ok? Bom, vocês viram ali, a princípio, o brilho que ele dá na peça. Acho bacana esse brilho. Não gosto mais do que isso. Se você não quiser tanto brilho, pode passar um pano seco para dar uma quebrada nesse brilho aí, sem problema nenhum. Se você quiser uma segunda camada, esperar ali aquele tempinho que eu falei para vocês, para você estar fazendo ali uma segunda camada e esperar ali, obviamente, seis horas para entregar o carro para o cliente. Esperar seis horas para entregar o carro para o cliente e setenta e duas horas para a primeira lavagem, ok? Então, é um produto bem simples, bem rápido de aplicar, bem prático e que vai te dar uma proteção por até três anos se você manter o carro na forma correta. Lavagem com shampoo neutro e, de vez em quando, aplicar um hidratante para plástico ali em cima para ajudar a reforçar ainda mais essa barreira contra os raios solares. Agora, pergunto para você que está assistindo esse vídeo até agora, eu costumo usar um outro produto bastante conhecido de vocês e um produto que eu confio bastante, que é esse cara aqui, o Code do Alcance. O que vocês acham de a gente fazer um comparativo entre os dois? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha dessa possibilidade, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece que a gente tem o curso online de polimento, onde eu ensino a fazer proteção de plásticos também, como uma aula bônus, além da aula bônus de polimento de faróis, enfim. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, um abraço, sucesso para vocês! Valeu, um abraço, sucesso para vocês!